A Aliança e Moca significa o recomeço. Acho que pelo problema de saúde que eu tive no passado, eu acreditava que eu não ia superar a minha doença. E aqui foi o recomeço porque eu tive a força do meu mestre, dos meus amigos. Foi aqui que todo dia quando eu acordava, eu sonhava estar. Então aqui é o recomeço para mim e é onde eu quero estar para o mundo. O Jiu-Jitsu é um esporte que transformou a minha vida porque me trouxe muita disciplina em tudo que eu faço, seja profissional, seja em casa. O Jiu-Jitsu hoje para mim é tudo. É através do Jiu-Jitsu que eu consigo ajudar a minha família, é através do Jiu-Jitsu que eu conheço países novos, é através do Jiu-Jitsu que eu tenho a oportunidade de aprender culturas e estudar também. Então o Jiu-Jitsu para mim hoje é tudo. 3, 2, 1. O que ocorre nessa aula é de avançado, né? E a gente está fazendo uma movimentaçãozinha de passagem de guarda, dando um botezinho no braço, uma surpresa, né? Toda a posição de avançado, a gente faz uma programação da semana. A aula é muito técnica. O mestre Casquinha, ele faz questão, pelo menos as aulas que eu assisto, ele está em todas as aulas, passar a posição, olhar o que você está fazendo, cobrar quando você está errado. E uma coisa interessante aqui é que não tem moleza. A Aliança e Moca é uma grande família. Eu, quando eu cheguei aqui em 2000, em meados de 2011, no finalzinho de 2010, logo no primeiro treino eu já senti a atmosfera, uma atmosfera um pouco mais familiar, pessoal acolhedor, né? O Casquinha tem esse jeito dele, né? Descontraído, enfim. Realmente o cara foi surreal. Foi o cara que me ensinou a trabalhar, foi o cara que me ensinou a treinar, foi o cara que me ensinou a lidar com outras pessoas. Então, tenho muita gratidão por ele aí.